Olá, meu nome é Rogério, sou fisioterapeuta aqui da clínica FisioFit. Eu vou mostrar para vocês hoje um dos procedimentos técnicos que a gente usa para tratamento de coluna. Primeiro, quando o paciente chega ao consultório, ele passa por uma avaliação. E nessa avaliação é realizado alguns testes. Tem um teste que é de instabilidade da coluna vertebral. Quando a gente realiza esse teste e constata que essa pessoa tem instabilidade da coluna, a gente precisa trabalhar a estabilização segmentar vertebral dessa coluna. Por que tem instabilidade, Rogério? No caso de fraqueza muscular, sedentarismo, trabalhando o tempo sentado, não praticando nenhuma atividade. Então, pacientes que tem dores lombares, e isso, estudos comprovam recentemente que, recentemente eu digo nesses 5 anos agora, tem um estudo relatando que um paciente que tem dor lombar, ou até mesmo tem algumas patologias de coluna, protusão discal, abalamento, aterna de disco, osteóxido, biopropagai, enfim, esse paciente tem um atraso na ativação da musculatura. Então, esse paciente precisa fortalecer. E pra isso, a gente utiliza no começo, quando o paciente tá aprendendo a entender a sua coluna, digo assim, porque ele tá tendo consciência da musculatura lá da coluna, que a gente não tem, né? A gente tem muita falta de consciência corporal, né? De coordenação motora, de contrair o músculo certo. Então, esse aparelho ajuda em tudo isso. Além dele ser bom recurso de avaliação também. E com ele, eu consigo ver no paciente qual músculo está precisando mais de atenção. Então, chama estabilizer, é esse aparelhinho, que na foto aqui vocês vê que é colocado na lombar. Por exemplo, aqui a gente tá falando de tratamento de lombar, né? Na coluna lombar, mas a gente trata cervical também, utiliza muito ele. E aqui está deitado, mas tem vários recursos, várias posições, na verdade. De pé, barriga pra baixo, sentado, utilizando o estabilizer. E você apoiando ele na lombar e colocando ele a 40 milímetros de mercúrio, o paciente tem um biofeedback da sua coluna. A partir do momento que eu peço pra ele realizar algum movimento, tanto pode ser um movimento bem inicial ou até mesmo um movimento mais avançado, ele começa a ver, aqui, se a sua coluna está conseguindo manter estabilizada. Por quê? Eu peço pra ele manter no 40 milímetros de mercúrio, e a partir, vamos pegar essa imagem, quando ele levanta a perna e desce, tem que manter no 40 milímetros de mercúrio, manter estabilizado. Se o ponteiro desce ou o ponteiro sobe, é porque existe uma instabilização no local, né? Então, isso traz uma consciência corporal, um feedback pro paciente que está realizando o movimento, e nos traz também algo bem preciso, até. Então, hoje, é importantíssimo, paciente que tem dor lombar, crônico ou agudo, a estabilização segmentar dessa coluna. A gente precisa fortalecer, e muitas vezes o começo desse fortalecimento é assim, com um suporte mais específico, mais concentrado, mais terapêutico. Pra ele estar podendo desenvolver depois exercícios mais amplos, e tendo uma consciência melhor do core, né? Do centro do corpo, né? Da estabilização segmentar. E aí, ele avança pra uns exercícios mais complexos, exercícios de pilates, exercícios até mesmo de estabilização segmentar, sem o estabilizer. Legal, espero que vocês tenham gostado, de conhecer um pouco mais do trabalho aqui da FisioFit. Deus abençoe. Fazendo a estabilização segmentar da coluna, com o estabilizer, um aparelho de biofeedback pressórico, coloca na lombar, 40 milímetros de mercúrio, ele tem que manter o ponteirinho no 40 milímetros de mercúrio, a hora que ele tira a perna, ele tira a perna lá esquerda, ó. E na volta tem que subir e descer mantendo a estabilização. E aí, através desse aparelho, ele tem um feedback de como que tá a estabilização da coluna dele. E isso é prescindível pra quem tem lombalgia. fortalecer a lombar de forma a estabilização segmentar, né? E aí, ele tá conseguindo manter já. Terceira sessão que ele faz esse aparelho, já tá muito mais prático, muito mais fácil.